O que é importante a gente lembrar que a Constituição de 88 foi muito precisa sobre a participação da sociedade civil na elaboração, na formulação, no controle social das políticas públicas. E a partir da Constituição de 88, eu diria que vários, praticamente todos os setores de políticas públicas, eles foram agregando elementos e mecanismos de participação social. Especialmente em três formas, eu poderia dizer, os conselhos, nos três níveis da federação, que agregam em parte a sociedade civil, em parte trabalhadores do setor, academia e governo, e representação dos governos, as conferências também municipais, estaduais e a nacional, as nacionais, de políticas públicas, que são grandes reuniões da comunidade de políticas públicas de cada um desses setores. E, por último, as audiências públicas, que são situações bastante específicas, em que vai se discutir tanto sobre o orçamento público como sobre os planos diretores locais, ou seja, ou sobre algum entreveiro, sobre alguma questão mais específica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto